Pessoal, eu vou ensinar a simpatia para vocês para separar um casal, ou seja, você quer separar um homem da sua mulher, ou quer separar uma mulher de um homem, você consegue separar quem você quiser com essa simpatia. Essa vai ser a simpatia do ovo podre. Olha só, você pega o ovo, deixa ele no sol por alguns dias, até que ele fica bem podre e fedido. Geralmente, quando você deixa ele no sol, rapidinho ele fica podre e fedorento. A simpatia do ovo para separar casal tem se tornado cada vez mais popular, e com bons motivos para isso, o cheiro do ovo podre juntamente com as poderosas pimentas afasta qualquer casal, mesmo que sejam mais íntimos. O ingrediente que você vai precisar, apenas um ovo podre, você vai precisar de três pimentas vermelhas pequenas, vinagre, uma vela vermelha, pode ser vela branca também, um papel sem linhas e caneta vermelha, e um prato. O que você vai fazer primeiro é deixar o ovo no sol durante alguns dias, até que ele fique bem podre e bem fedido, bem mal cheiroso. Pessoal, você vai pegar um papel e vai escrever sete vezes na frente do papel o nome do seu amor, e no verso você vai escrever o nome da sua rival que você quer separar. Se você souber, a data de nascimento também, se você souber, pode colocar, que vai ficar ainda mais melhor. Você vai escrever sete vezes o nome do seu amor na frente do papel, e atrás você vai escrever sete vezes também o nome da sua rival. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o papel e vai dobrar sete vezes, de uma forma que você consiga enfiar o papel dentro do ovo. Em seguida, né, abra um pequeno buraco no topo do ovo e confira que está bem churro e mal cheiroso. Se estiver, comece inserindo o papel, dobrando dentro do ovo com suas próprias mãos. Não tenha nojo. Melhore agora e misture e adicione as três pimentas vermelhas, um a um. Certifique-se de arranjar pimentas pequenas e suficiente para caberem pelo menos três. Eu recomendo você usar aquelas pimentas malaguetas, bem pequenininhas, ou você pode usar aquelas pimentas redondinhas, que são bem ardidas. E certifique, né, de você derreter a vela, você vai pingando a vela, seja vermelha ou branca, você vai pingar por dentro e por fora, até que você ver que o ovo está bem fechado pela vela derretida. Em seguida, né, quando você fizer isso, você joga esse ovo dentro de uma fossa, ou você joga no lixo, ou você joga em qualquer lugar, onde assim ninguém possa encontrar. Pode jogar também em alguma encruzilhada, você achar por aí. Então, pessoal, essa aqui é a simpatia para separar casal. Já foi testado por muitas pessoas e deram muito resultado positivo. Qualquer coisa, deixe aí os seus comentários e até o próximo vídeo. E aí